Um fio tem resistência a R. Qual é a resistência de um segundo fio do mesmo material com metade do comprimento e metade do diâmetro? Então, como que a gente calcula que é a resistência de um fio? A resistência é igual a resistividade vezes L sobre A, onde L é o comprimento e A é a secção reta. Vamos lembrar aqui o que é a secção reta, que é o A. Imagina que a gente tem um fio aqui. E aí, se a gente olha ali de frente, assim, acortado, essa aqui é a secção reta, esse aqui é o valor de A. Como é que a gente pode calcular isso aqui? Como é um círculo, a superfície do círculo é simplesmente πr². Mas como ele está falando de diâmetro para a gente, lembra que diâmetro é duas vezes o raio? Ou o raio é o diâmetro dividido por 2? Eu posso substituir isso por πd² sobre 4. De onde veio 4? Vou fazer passo a passo, porque senão vocês vão se confundir às vezes. πd sobre 2². Agora sim, πd² sobre 4. Então, beleza. Eu posso reescrever essa equação aqui, substituindo A por πd² sobre 4. Então, esse é ρL dividido por πd² sobre 4. Esse 4 pode passar para ser multiplicando. Então, esse é 4 vezes ρ vezes L dividido por πd². Essa é uma das maneiras de eu calcular que é resistência, só substituindo tudo. Você poderia calcular as áreas primeiro, se assim quisesse. Então, o que ele fala para a gente aqui? Ele fala que são dois materiais, são dois fios. Vamos colocar aqui o primeiro fio e o segundo fio. No primeiro fio, eu tenho uma resistividade ρ, mas ele fala que é do mesmo material. Como ρ depende só do material, então aqui também é ρ. O primeiro fio, o segundo fio tem metade do comprimento do primeiro. Então, vamos chamar esse aqui de L. Esse aqui vai ser L sobre 2. E ele fala metade do diâmetro. Então, se esse tem D de diâmetro, esse aqui vai ter D sobre 2. E aí, ele me pergunta qual é a resistência desse fio. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai comparar uma resistência com a outra. Eu vou isolar esse ρ, porque eu sei que esse ρ é o mesmo para os dois. Então, eu vou trabalhar com essa equação aqui. R igual a 4 ρ vezes L dividido por πd². E vou isolar o ρ, porque ele é o mesmo para os dois. Então, essa equação pode ser escrita assim. ρ igual a πd²R dividido por 4L. Então, se eu for fazer o primeiro fio, vou fazer o primeiro fio de azul mesmo. Esse primeiro fio de azul e o segundo fio de vermelho. Percebe que o ρ é o mesmo para os dois. Então, esse lado tem que ser o mesmo para os dois. Então, vai ser... Para o azul vai ser πd² vezes R. Cuidado que esse R não é o raio, é a resistência. Dividido por 4L. E o segundo vai ser πd²². Por quê? Porque o diâmetro dele é a metade do diâmetro do primeiro. Vezes o R², que eu não sei quanto que é. Vou chamar esse aqui de R¹. Resistência do 1, outra resistência do 2. Dividido por 4 vezes L sobre 2. Posso cortar um monte de coisa aqui para simplificar a minha vida. O π vai embora. O 4 vai embora. Então, até agora ficou assim. D²R1 sobre L. Vai ser igual a... Isso aqui vai ser D² sobre 4. Vezes R² dividido por L sobre 2. E aí, eu vou reescrever isso aqui. Colocando as frações de uma maneira mais bonitinha. Então, o da esquerda se mantém o mesmo. E o da direita vai ficar D² sobre... R² vezes 2. O 2 passa para cima. Dividido por 4L. É só brincando com as frações. Aí, percebe que dá para cortar mais coisas. Dá para cortar esse D² com o D². O L com L. E o 2 com o 4. Vai ficar 2 embaixo aqui. Simplificando. Então, ficou aqui. R1 igual a R2 sobre 2. Ou seja, o R2, que é o que eu quero. É igual a 2 vezes o R1. E é isso. Como eu sei o R, ele falou que a resistência é R. Então, é como se isso fosse um número. Eu sei quanto vale o valor de R. Então, é 2 vezes o valor de R, que seria a resistência do primeiro fio.